Ô piranha, tira o olho do meu bofe, Pete Lanzani do YouTube é meu, tá? É só meu A balda, a balda, a balda, a balda Navadão chegou, e é dia de bailão Você leciona os baixos, a brota lá no bailão Carveria enrola aqui, com balão na orelha Pilar de filha, sempre fazenda agora feia, putainha No baile da Croácia é frecante, mas a voz tá bloca Ela já quer salar no pente, os cria da Croácia É tudo perigoso, os cria da Croácia É tudo perigoso, o porte de goceta leva medalhante 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 Joga xereca na porta e rajada, joga xereca no meu tripé Vem, foder, o pitivo da fé O que é foder, tu vai foder, faz o que tu gostar A ropa do vai, quem quer, que vai te dar capirão Tu quer foder, tu vai foder, faz o que tu gostar A ropa do vai, quem quer, que vai te dar capirão Vem me dar pirucada Vem me dar pirucada Pira, 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 pira A batalha chegou E é dia de bailão Você lançou no esporte A tchota lá no bailão E rima de um balão na orelha Um balão na orelha Aí, puxa a tropa, gordão Eu vou pra pista sozinho Eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A Glock na cintura Eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota do bordão Só tá carrimo e tente O meu meota do bag Só tá carrimo e tente O meu meota do surfista Só tá carrimo e tente Mas sim, que bandido Que todas as piranhas gostam É só eu e o meu meota Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Da lula do pai Cai, cai, cai Da lula do pai Cai, cai, da lula do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Aí, puxa a tropa, gordão Eu vou pra pista sozinho Eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A glock na cintura Eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota do bordão Só tá carrimo e tente O meu meota do bag Só tá carrimo e tente O meu meota do surfista Só tá carrimo e tente Mas sim, que bandido Que todas as piranhas gostam É só eu e o meu meota Pra novinha do vai quem quer 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 Da dose e da fumacinha Senta na pica Senta na pica Pro maquinesse e o MG Pro fumaça e pro dois em Pro traquinas e o surfista Pro cavanhaque e o de boa Pro de mulher e o mano índio Pro acerole e o LC Pro da mamãe e o mano sombra Pro dedé e pro dentim O americano e o mano bruxa Senta na pica dos criatos Aqui no baile da Croácia É o bonde da meia meia Das bloc cromada A fofoca que rola Que é o cintura quadrada Quando o gordão o bolado E o mano pega e passa Ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Aqui no baile da Croácia Ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Aqui no baile da Croácia Quando o gordão o bolado O bolado E o mano pega e pega e pega E o mano pega e passa Quando o gordão o bolado O bolado, o mando pega, pega, o mando pega e passa Pica, 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 pica Na pica dos criados Pica, 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 pica Na pica dos criados Pica dos criados Pica dos criados Ih, ih, aqui Pra novinha do vai quem quer Da doce, da крут Recife Sente na pica Chegou final de semana, hoje tem baile da classe Onde a putaria rola as novinhais jogar na cara Os amigos deu papo, elas não acreditaram Que se brota aqui no vai, que nós arranca teu cabaço Tentra na picada os cri Tentra na picada os cri Tava no baile da Croácia Comprei um black lança Fiquei muito louco, fiquei logo a pampa De uísque, Red Bull, os cria fica a vontade Novinha perguntou se hoje rola sacanagem Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Tava no baile da Croácia Comprei um black lança Fiquei muito louco, fiquei logo a pampa De uísque, Red Bull, os cria fica a vontade Novinha perguntou se hoje rola sacanagem Na onda do black, ela ficou bem louca Foi piro na buceta, foi piroca na sua boca Tá ao andado, breque, ela ficou bem nunca Foi pirou na buzeta, foi piroca na sua boca Tá ao andado, breque, ela ficou bem nunca Foi pirou na buzeta, foi piroca na sua boca Toma essa piroca, toma! A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na buzeta, foi piroca na sabuca A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na buzeta, foi piroca na sabuca A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na buzeta, foi piroca na sabuca A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na sabuca A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na sabuca A onda do breque, ela ficou bem nunca, foi pilho na buzeta, foi pilho na sabuca Vai, 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 senta no bico do AR e mostra como é que faz Vai, 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 senta no bico do AR e mostra como é que faz Hoje é trajadinho, cabelo disfarçado, vai rolar o baile, vou acionar meu contato A gestão é inteligente, deixa o baile rolar, parece equipe de som, do DJ pra ritmar O morador tá feliz, a favela tá em paz Vai, 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 senta no bico do AR e mostra como é que faz Vai, 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 senta no bico do AR e mostra como é que faz Tu quer sair, não quer saber de nada, não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Tu quer sair, não quer saber de nada, não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Tu quer sair, não quer saber de nada, não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Tu quer sair, não quer saber de nada, não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Não se ilude agora que mais tarde tem Croácia Vem piranha, 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 O... Pochila nas costas, radinho na cintura Bon-bon-bon-bon-bon-bon-bon, bonés e pra trás Soca, 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 soca chando puta Schila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só cachando, puta Schila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só cachando, puta Vou te apresentar os cara que fura o bloqueio dela Que catuca tudotendo e ela conta pras colega Tropa do Viá, quem quer, você gosta sem fuder É o PEG e o Gordão, na relíquia do CV Malhadinho e o FB, apertar o baseado O surfista e o dentinho, tá com o bico destravado O bomba e o blubu, vai colocando em você Com a vanha, 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 que tá pronto pra te cumprir De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Da mamãe e o de menina, tá pronto pra te cumprir O meu parceiro, o dentinho, tá pronto pra te cumprir De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Os xilanas gostam, adiam na cintura Bonesi pra trás, só cachando puta Os xilanas gostam, adiam na cintura Bonesi pra trás, só cachando puta Vou te apresentar os cara que furam o bloqueio dela Que catuca tudo dentro e ela conta pras colegas Só pato vai quem quer, você goza sem fuder É o PEG e o Gordão, na relíquia do CV Malhadinho e o FB, apertar o baseado O surfista e o dentinho, tá com o bico destravado O bomba e o doutinho, vai colocando em você Com a vanha, vanha, vanha que tá pronto pra te cumprir De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Da mamãe e o de menina, tá pronto pra te cumprir O meu parceiro, o dentinho, tá pronto pra te cumprir De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Ô piranha, tira o olho do meu bofe Pete Lanzani do YouTube é meu, tá só meu Tchim 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 tch Aaaaaah!